É isso aí Fernandinho, pra todos os ouvintes aqui da Jovem Pantamo com o Fernandinho depois dessa partida histórica contra a Argentina quartas de final de virada, prorrogação, jogo duro, agora é rumo ao título Fernandinho? Ah, se Deus quiser né, temos que continuar assim, o próximo jogo será difícil, não sabemos ainda do adversário mas agora descansar, trabalhar do mesmo jeito que estamos trabalhando pra chegar na final e sair com esse título Vocês esperavam uma partida tão difícil assim, eu sei que é o principal rival pela camisa e que eles costumam jogar fechadinho mas vocês esperavam uma partida tão difícil assim Fernandinho? Ah, esperava né, é um eterno clássico esse Brasil e Argentina, nós sabíamos que a dificuldade estaria a top mas graças a Deus saímos, soubermos sofrer até o final, saímos com essa vitória, agora é descansar E aquele último lance ali Fernandinho, o que aconteceu meu querido? Não, um bom passe, leve, venho forte, eu só deixei a bola bater, mas não sei se no salão tem morrinho, mas acho que não mas ela bateu no meu pé, subiu, acontece, espero que esses gols que eu não fiz hoje, eu faça na semifinal É isso aí, boa sorte e vamos ao título, valeu, obrigado a todos Valeu, um abraço